Olá galerinha, tá a Dori aqui, Dori trilheira, dando bom dia pra vocês, hoje vamos fazer uma trilha, um lugar muito, muito show de bola, muito maneiro, já estou na central do Brasil, agora são sete horas da manhã, não filmei essa vinda da minha vida até aqui porque é como vocês já sabem, eu sempre pego um ônibus até Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu pega o trem até central, pelo fato de ter sido muito cedo, é horário de pico, hoje é uma quinta-feira, então ó, estou muito lotado, já estou aqui no ponto de encontro que sempre é aqui ó, frente ao McDonald's, já tem uma galerinha ali atrás, estão nos trilheiros, isso aqui sempre é um ponto de encontro, ou esse ou na loja do Boticário com um pouco mais ali na frente, é como vocês sabem, fica aqui do lado da bilheteria e em frente à estação de trem, vou virar que vocês vejam a estação de trem que eu sempre mostro, então é isso aí galerinha, vou mostrar pra vocês o passo a passo da trilha, mostrar ó, toda equipada, bota, batido se água, pelo visto a gente vai fazer um dia de sol bacana que ficou 3, 4 dias aí de chuva direto, a gente ficou sem trilha, agora a gente vai, desculpem que eu estou olhando ao redor, estou filmando, mas estou olhando ao redor porque é um pouco complicado na central do Brasil, pra quem é da região, pra quem é do Rio sabe como é complicado, então é isso aí, eu espero que vocês continuem aí acompanhando a sua aventura de hoje, quando estiver mais perto, a gente vai pegar ainda a van pra lá, acho que é quase 2 horas de van, pra poder chegar até a trilha, aí eu vou falando mais um pouco com vocês, daqui a pouquinho, tá, deixe aí, se inscreve, compartilha, curte, manda aí pra geral, tá bom, e vamos que vamos. Fala galerinha aqui ó, já são as vans, saímos da central, só atravessar mais pista, não filmei porque é muito complicadinho, atravessar ali, mas é só vir ficar por trás aqui do hospital, são os pontos das vans, pra Maricá, Tanguá, é, tem outros lugares, Alcântara, e tem outras que eu não vou até o final, mas vai pra aquele lado de lá também, deixa eu ver ali o nome seu aparecer, pro lado de lá, é isso aí, continue aí conosco, quando tá chegando lá, tá, vou falar o valor da van, ó, o valor da van, 10 e 35, tarifa, vamo que vamo, aqui meu grupinho, ó, galerinha, e é isso aí, beijo da Dori, continue aí conosco. Galerinha, estamos na van já, ó, de Maricá, Ponta Negra. Então, é isso aí galera, a rua é essa, a gente desceu lá, tá, 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 tá. E aí a gente tá seguindo aqui, aqui na turma de hoje, algumas pessoas vieram de cá, a turma também tem essa faixa aqui, aí tem os dois lados, no caso a gente vai para o lado direito, a gente vai fazendo aqui, 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 aqui tá, 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 tá. Tchau. Vão terça. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, chegamos à Ponta Negra, Pedra da Sacristinha. Queremos ver o novinho, ela quer que o novinho guie ela. Ai, ia doar ela. Vamos ver como é que é o caminho para chegar ao paraíso. Temos um especilhozinho, andar devagar nas pedras. Esse formato todo é intemperismo, né? O formato dessas rochas, junto com o vento, com a água do mar, batida do mar, salina também do mar. As pedras são brilhosas, devido ao sal do mar. E ocorre todo esse processo. Chegamos no ponto-alvo. Mulherada e pira. A caverninha ali, ó. A meneirinha também para fazer foto. Tem um casalzinho ali. Outro ali. Vamos explorar isso tudo. Lugar muito lindo. Ai, gente, maravilhoso. Lá no final tem uma praia. Não é que deve ser a de Ponta Negra. De fato. Agora vai ser o piquenique. Agora vai ser o piquenique do povo, dos trilheiros. Café dos trilheiros, lanche, piquenique. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. Não é que deve ser o piquenique do povo. É isso aí, galerinha. Esse foi o passeio, a trilha de hoje. Olha o barulho do mar. Então a gente tá em Ponta Negra, faz parte do município de Maricá. Um pouquinho hoje, né, de casa. Enfim. Mas é isso aí, ó, esse paraíso todo. E é isso. Pra me despedir de vocês, agradecer aí. E não esquece de curtir. Compartilhar aí com seus amigos, com quem você conhece, com quem você gosta. E ajudar a amiga, a amiga trilheira. Vamos monetizar esse canal aí pra dar certo. E é zero de reais, né, gente? Que vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E vice-versa, tá bom? Curte, compartilha aí. Dando carinho de vocês com bastante like. Pra ter muito mais. Porque um lugar como esse, pra se destacar, pra chegar até aqui, sai um pouquinho salgado. Né? É, pega várias conduções. Como vocês sempre me acompanham aí, eu pego várias conduções pra chegar até as trilhas. Então preciso que esse canal seja monetizado. Pra poder, né, eu ter um retorno pra me ajudar. Pra eu continuar levando vocês em lugares interessantes, maneiros, ensinando como chegar. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo grande da guia virtual de vocês, da Dori. Um beijão. Fiquem com Deus. É que o povo tá gritando muito, tá ansioso. Tá feliz, tá fazendo foto o tempo todo. Mas é isso aí. É muito gratificante, é muito gostoso. Então vem que vem com a gente, tá? Até a próxima aí, ligadinhos, comigo. Beijinhos. Criaturinhas lindas da Tia Dori. Beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau, tchau.